E aí galera, tudo beleza? Hoje eu tô trazendo aqui mais um vídeo da nossa série, né? Sobrevivendo com o nosso lenhador aqui, todo poderoso. E vamos lá, né? Começo de série, coletar recursos pra fazer a nossa base marota, né? Até porque a gente tá no survival, não tá no modo aventura, morreu, acabou, já era a série, né? Não tem fase 2, não tem retry, não tem nada. Então vamos lá pegar uns bangzinhos, né? Logo mais eu tenho que fazer uma armadurinha, né? Básica. Acho que eu já vou até fazer minha armadura de madeira, porque com ele é tão fácil coletar madeira. Vamos lá brincar de coletar madeira. Porque ele não coleta madeira, ele brinca de coletar madeira, galera. Ele é diferente, olha só. Agora deixa eu plantar umas arvorezinhas aqui, senão vai ficar sem árvore. Desmatador nato aqui. Pronto, né? E agora a gente vai coletando. Aí deixa eu dizer que passa, né? Que ele não pode ficar com machado muito tempo. Porque no meu autosave eu fiquei com ele muito tempo segurando machado. Só aconteceu uma coisa só. Ele foi lá e ficou... Se transformou, né? No esquilo. Aquele esquilo é bom só pra fazer a limpa, né? Você fala, ah, vou fazer a limpa nessas árvores. Vou fazer a limpa nessas... Destrói tudo, galera. Se pega ele, você destrói tudo. Destrói... Tu, to, 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 to. Galera. É bom fazer uma arma já também, né? Deve fazer uma fardinha aqui pra... Marotar aqui, né? Porque nós é muito maroto. Ah, agora o que que eu vou fazer? Vou queimar esse bug aqui. Cozinhar essa cenourinha. Agora eu vou comer mais um pouquinho, galera Porque está osso Encher a vida Encher a vida não, né? Fome, galera Agora não dá mais pra pegar o coelhinho Droga Depois eu vou ter que fazer umas traps Pra pegar os coelhos, galera Falando nisso Ah, já dá pra fazer Acho que duas Tá mais do que de sobra Aqui, galera Tá de excelente tamanho Agora vocês devem estar Escutando um barulho estranho ao fundo Que a minha casa é assombrada, viu, galera Não se preocupem Tem um fantasma ou outro de vez em quando Olha lá E aí, Gaspar, beleza? Bom, agora deixa eu Colocar armadilha aqui, né? Pra gente ter carne depois Porque carne é gostoso, né? Só os vegetarianos que não vão gostar disso Ou seja, galera Se tiver deslike, o vídeo é vegetariano, cara Vamos pegar aqui Mas os vegetarianos também são legais Bom, vamos subir aqui Nossa Eu coloquei as armadilhas lá E tem 558 milhões de coelhos desse lado aqui Meu Deus Bom, agora vamos fazer o que, né? Depois a gente põe elas aqui E já era Nossa, eu coleto, coleto, coleto grama E só 21 22, 21 Toda hora que eu olho ali Alguém deve estar comendo a minha grama Já tenho que levar esses arbustos para perto, né? Fazer o meu super acampamento ali Aqui eu vou estar voltando Então eu não quero voltar, né? Senão não é exploração Eu quero explorar Pegando tudo Tô escutando aranha andar Tô ficando meio doido É, acho que tô ficando doido mesmo Porque não tem aranha nessa área Pô, pelo menos eu não tô vendo, galera Se bem que é sempre assim Eu vou lá, gravo o vídeo Aí na hora que eu posto o vídeo Vai lá alguém e Fala assim, ó Ô, Lord Tal hora você esqueceu Ô, Dragon Tal hora você não pegou tal item Agora eu escutei aranha Olha lá Falei que eu escutei aranha, galera Sai, aranha Sai Uma história de amor Ó Acho que ela não gostou Da história de amor com o Woody Você gostou da história de amor com o Woody? Gostou Sai 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 Ai Deixa eu pegar esse aqui Não dá Vem cá, colega Morra 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 É uma pra cada perna, né? Uma pancada pra cada perna Eu não contei, na verdade, galera Posso estar falando coisa errada, mas Foi tipo isso, né? 585 pancada pra tirar isso daí Pra tirar não Pra matar, né? Essa aranha E minha sanidade desce, né? Tá parecendo Tá que nem letra de funk Não, né? Não tá tão mal assim minha sanidade Ah, lá pra baixo tem bastante pedra Vamos lá Vamos fazer a festa das pedras Estou falando nisso Eu tenho a Não Esse orei aqui não fez Então eu vou ter que voltar lá Pra base Lá em cima Oh vida Vamos rapidinho Onde que é? Ali, né? Vamos rapidinho Ah, eu ia precisar vir aqui Que tá ficando De noite Já E eu não estou muito afim de Ele explorando o Alan Oce Baila Alan Oce Baila Eu tô cantando, galera Meu Deus Ah, é verdade Seu equipa Oh, yeah Deixa eu falar Ah, eu não tenho uma Ah, ficou de noite Let's go Let's go Parabéns Vou pegar o Blue Mushroom aqui Dá pra fazer ele agora No fogo? Dá Aí a gente vem E pega esse daqui, né? Já que eu já enchi minha sanidade E esse também E vamos encher nosso estômago, né? Nosso strumb Pega aqui também Porque aqui é assim, galera Não passa fome em ninguém Nós come até falar Chega Eu acho que os cogumelos Podia ter alguns efeitos, né, galera? Tipo, sei lá Deixar mais rápido Com certeza eles devem Pôr poção mais pra frente, né? Porque é um mod Que tá fazendo sucesso E fez sucesso Na verdade Ajudava pra fazer barba, né? O tamanho da barba Do candango aqui Maluco doido Deixa eu fazer a pá Vai Eu já vi algum cemitério Eu não sei se foi nessa Foi sim Ah, mas tá longe pra caramba Mas vamos lá Vai que eu consigo Um amuletinho, né? Aí no caminho Deixa eu ver Eu vou deixar isso aqui A tocha Eu também posso Não, não é pra equipar Sua anta Vou deixar aqui E o que mais Que eu posso deixar aqui Ah, isso daqui Eu também posso deixar aqui As pedras Eu também posso deixar aqui E o nitre Eu também posso deixar Eu quase comi o nitre, né? Joguei em cima de mim Isso daqui eu também posso deixar aqui E o coelho não pegou Na trapa Passa ainda Meu Deus Não dá nada Esses malditos Vamos subir Agora pra lá Ah, barangamarão Barão, barão Que isso Não sei Ah Bom, galera Tá meio sem assunto, né? Vocês vêm sempre aqui? Ah, então tá Bom É Sei lá É É Vamos ver que hora que é agora Bom Boa noite Eu gravando aqui Não sei o que falar Não sei o que fazer Então eu jogo, né? Estou até meio perdido É pra lá, ó O cara ia fazer na trilha dele E tudo mais Deixa eu pegar um pouquinho De árvore Enquanto isso, né? Já que nós está indo pra lá Estamos longe de casa Longe de casa, galera A gente corta a árvore Não sei o que sentido isso tem Agora eu pegar esse aqui Bom, certo era eu pegar os bush E colocar lá Só que deixa eles crescendo As coisinhas aqui Porque tem um simples detalhe Um simples não, né? Um detalhe muito importante Na verdade Eu não sei onde tem búfalo Pra mim lá é bêfalo Na verdade, né? Pra eu poder pegar Cocô Pra eu poder Fertilizar Tem até um mod, galera Que o fertilizante Ganha Várias Utilizações Sabe? Ele vai Não, tipo Várias Utilizações É, utilizações mesmo Se fosse utilidade É que ele ia servir Pra outras coisas Utilizações É o tanto de vezes Que você vai usá-lo Aprendendo com o drago Então, galera Você vai lá Usa uma vez Aí, tipo Gasta 10% Mais uma vez Mais 10% Salve o porco! Salve o porco Salve o porco Mate-aranha Salve o porco De nada Depois você vai lá em casa Faz um churrasco E tá tudo firme Pegar tudo aqui, né? Nossa, esse negócio De pegar automático É divino, galera Eu acho que é o melhor mod Que eu já instalei Na minha vida Não tem que ficar Pegando as coisas no chão Deixar as séries Muito mais Uma vez só Agora Eu não sabia disso Deixar toda a série Muito mais rápida Deixa eu fazer um teste Muito mais rápida E dinâmica É, dá pra fazer Dois É, legal Deixar qualquer série Muito mais rápida E dinâmica, galera Deixa eu pegar mais madeira Ficar com 20 ali Bonitinho Agora nós Pega a lança aqui E vai pegando Tudo que tiver no caminho Porque nós É muita gente boa É Por aqui Por aqui Me gusta Lás aranhas Então Não me gusta Lás aranhas Já que elas me gustam Então vou pra lá Vocês entenderam? Não, não eu então Vamos já caçar O Peixinho aqui, né? Aproveitar O problema é que tem uma Porrada de árvore aqui Galera E essa porrada de árvore Vai me atrapalhar Sem falar espanhol, galera Vamos lá Procurando É Quando tem muita árvore É osso, galera Pra achar Enquanto isso A gente pega pedra, né? Porque preda É pedra Que não pedrou Então é preda Em vez de pedra Que Porque preda Não é pedra Ou vamos por ali Não, galera Eu não usei nada Ilegal antes do vídeo Por aqui Por aqui Porque se eu tivesse usado Não ia lembrar de falar isso Vamos lá Corra Sempre usem as trilhas Afinal fazer trilha Faz bem pra saúde Por aqui Por ali É verdade Dá pra mim pescar agora Na verdade Em vez de pescar Eu vou matar esse monte De sapo Que tá por aqui Tá me descendo o couro Muito sapo Nossa senhora É muito sapo É muito sapo É muito sapo Sai, sapo Quero só um Vem um por vez Um só Aí Ah, eu falei um só, pô Tá fugindo tudo Agora eu vou ficar tomando olé do sapo Ah, eles vão entrar dentro da poça Não, esse não vai Então você vai virar Perninha de rã Eu matei dois ou um? Dois Agora eu volto pra minha base Pra comer e recuperar minha vida Porque esse infeliz acabou com a minha vida Bom, quanto isso Eu não tô bravo galera Não tô bravo Tô brincando Tô brincando Não tô não Sério Bom, agora vamos descer por aqui Oi abelha Tchau abelha Acho que era melhor eu andar rápido Porque em vez de ficar Passeando Porque tá ficando de noite Sei lá Tá muito legal Então Então Deixa eu pegar essa cenourinha aqui Né Pra comer ela também Pra encher minha fome Porque acho que não vai dar pra encher Pelo que eu tenho Nossa senhora Eu vou ter que mudar isso de posição Tá na cara Que eu vou precisar mudar de posição Aquele negócio ali Pra que que eu já tô fazendo fogo Isso não é uma anta mesmo Meio encher nossa vida Agora perninhas de rã Culinária francesa E agora uma cenourinha Culinária de qualquer coisa E não estou desvalorizando as cenouras Viu galera Deixa eu pegar essas cenouras aqui também Porque a minha vida Não encheu Nem meu estômago Então vamos lá Pra encher tudo né Porque aqui é eficiência Aqui é eficiência Tipo assim ó Aí Agora eu vou precisar Pô, vou me limpar Deixa eu fazer um teste Agora eu vou fazer Agora eu vou fazer O primeiro baú Né Da nossa área Vou dar uma Canelada aqui Doída Eu não lembro se é 3 ou se é 4 Então vamos fazer o teste É 3 Vai ser aqui O porquê que vai ser aqui Não sei Eu achei Uma boa posição pra colocar Né galera Então aqui vai Vamos colocar as pedrinhas Isso daqui é sempre bom carregar Isso daqui também é sempre bom carregar Né O machado dele vai ficar aqui Vamos ver se tem mais alguma coisa Madeira também é bom carregar Isso daqui Não dá pra mim Fazer nada Tem que quebrar ele depois Isso aqui eu vou guardar Isso eu vou guardar Isso eu vou guardar Isso também guarda né É muito bom guardar as coisas Sei lá Sente um cara muito organizado E galera O vídeo já tá ficando muito extenso né Então eu vou deixando ele por aqui Espero que vocês tenham gostado né Não se esqueçam de avaliar o vídeo Deixar seu gostei Deixar seu comentário Se inscrever se você não for inscrito Se inscreva na página do Facebook também E eu tô ficando sem ar Espero que vocês tenham gostado Valeu e até o próximo vídeo